Minha avó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha tá mentindo, mentira uma porra, o povo tá na verdade, ai pai, para, tá acontecendo as coisas na minha.